Não é a função do seu cérebro tomar decisões, escolher a hora certa, escolher a forma como você vai se sentir, escolher a forma como você vai pensar, escolher, governar, mandar. Seu cérebro não é o diretor do filme da história da sua vida, o diretor do filme da história da sua vida, a pessoa, a entidade máxima, o responsável, aquele que sabe o que vai fazer primeiro, qual é a decisão melhor a ser tomada, quais são as tarefas que eu vou cumprir no dia de hoje, de que forma eu vou deixar meus sentimentos se aprofundarem dentro daquilo que me aconteceu ou eu vou conseguir dar uma volta por cima ou eu vou conseguir minimizar as pancadas que eu tomo, vou conseguir observar isso de uma forma melhor, como é que eu faço pra poder funcionar de uma forma plena, suave, tranquila, sem esse turbilhão emocional, intelectual de informação que o seu cérebro tá coitado, segurando o prato, girando o prato com as duas mãos e tal, quem é a pessoa, quem é a entidade que manda, que é capaz, que tem a capacidade, que nasceu pra comandar, nasceu pra escolher, nasceu pra decidir, não é o seu cérebro, por isso a nossa vida é uma confusão, uma confusão, quem nasceu pra decidir é a sua alma, a sua alma governa o seu ser, o seu ser espiritual é a entidade maior que é quem decide o que é melhor pra você, como você deve se sentir, com o que você deve escolher, o que fazer, o que priorizar, o que deixar pra depois, o que que eu posso fazer em meu benefício, o que que agora eu tenho que deixar quieto, é hora de descansar, é hora de relaxar, é hora de fazer o que, quem determina é a sua alma, vocês vão entender por que a sua alma você acessa a ela, e eu já falei isso aqui, através dos seus sentidos, quando você relaxa, quando você para, relaxa e sente, você está sendo governado pela sua alma, ela não vai te dar uma ordem clara, ela vai te dar uma coisa chamada intuição, quando você passa a trabalhar com seus sentidos, e quando você passa a se aperceber dos seus sentimentos, a sua alma vai te intuir aquilo que você deve fazer, essa é a grande brincadeira, essa é a grande sacada, por isso que eu digo assim, cala a boca cérebro, cala a boca, está me atrapalhando, está me atrapalhando, e aí eu respirei bem fundo, relaxei o corpo, e simplesmente me deixei sentir, simplesmente eu senti, o que que era aquele momento, o que que eu estava fazendo, com calma, me pus no agora, porque o cérebro fica me levando para o passado, o tempo inteiro, aquilo que você fez, aquilo que você fez, aquilo que não sei o que, aquilo que você não fez, pô, aquilo que você não fez, e você tem que fazer não sei o que, e você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer aquilo outro, e fica me levando para o futuro, e isso não vai dar certo, e nossa, mas você viu aquela coisa, e olha, quando você se encontrar de novo com aquela turma lá, vai ser um pega pra capar, e mas não sei o que, e mas você não vai fazer aquilo, e mas será que quando você tiver mais idade, você não vai ter isso, e você não, chegou uma hora que eu falei, cala a boca cérebro, cala a boca, fica quieto cara, tá me atrapalhando, não adianta agora eu ficar pensando nisso, eu tô lavando louça, eu tô lavando louça, não me adianta nada, você não tá me ajudando em nada, você tá aí perdido, confuso, cheio de informação, você tem um ego, um ego que fica, ai, mas você tem que ser, mas você deve ser, mas e você, eu, 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 você tem um ego aí, chato, fica atrapalhando, fica querendo, o ego então, quando quer mandar, ai é uma desgraça, ai é uma desgraça, é tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, porque eu não vou me dar bem, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo, porque eu não vou fazer aquilo outro, aí é o ego atrapalhando, fica o ego e o cérebro, os dois doidinhos, os dois querendo, ah, na tua cabeça, aí você fala, gente, fica quieto, por favor, deixa quieto aqui, eu só quero lavar a louça, é só isso que eu preciso agora, relaxar e fazer o que eu tô fazendo, eu só quero relaxar e fazer o que eu tô fazendo, e a partir do momento em que eu começo a entender essa dinâmica, de mandar o cérebro ficar quieto, parar o diálogo, né, falar pro ego, ficar quieto, parar o diálogo, parar a conversa, eu respiro, me ponho em estado de relaxamento, começo a viver o prazer de estar, vivendo o momento presente, começo a viver o momento presente, né, e a partir do momento em que eu estou relaxado e vivendo o momento presente, e aí que eu consigo sentir, que eu consigo sentir, que eu consigo fazer uso dos meus sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, eu começo a intuir, aí me vem as intuições corretas, aí falo, lembra que você tem que fazer isso, você fala, opa, é verdade, vou fazer isso, não posso esquecer, tá, e aí você tá lá, vivendo o seu momento presente, sem ansiedade, sem angústia, sem medo, sem nada, você simplesmente respirou, relaxou, tá lá fazendo aquilo que você tá fazendo naquele momento, só isso, e aí quem sabe, quem sabe, vai lá e te passa a ordem, te passa o recado, ele vai falar assim, ó, faça isso, faça isso que vai ser melhor pra você, quando você tiver a dúvida de que decisão você toma, use quem sabe mandar, vai atrás de quem sabe mandar, de quem tem poder de decisão, vai atrás de quem tem clareza de decisão, de quem sabe o que é melhor pra você, de quem sabe o que vai ser do seu futuro, do que vai ser do seu amanhã, de quem ama você mais do que qualquer coisa nesse mundo, que é a sua alma, e a partir do momento em que você consegue internalizar esse entendimento de que teu cérebro não nasceu pra ficar tomando decisão, não nasceu pra ficar criando decisões e coisas, que ele tá muito preocupado realizando a função dele, acumular uma série de informações pra te ajudar na hora que você precisar executar as coisas, na hora que você precisar fazer aquilo, aí o seu cérebro vai entrar em ação, e vai fazer, muito bem feito, muito bem feito, porque ele tá liberado de uma função que não é a dele, e aí ele tá mais calmo e mais tranquilo pra executar melhor aquilo que ele tem que fazer.